Afeita — Ótimo. — É tanto em meninos em que ano a Síbrio? Nunca a morte ele não deu tempo. — Mas os caras não são, tarde não esmone. — Isso, é tão simples anos em meninos. e por que você olha isso, e você pô? o que você pô? A gente está assim o que você está falando